Música Eu sempre achei Belém uma cidade muito conectada, muito contemporânea. Nós vivemos vários tempos na Amazônia, é esse que é o nosso problema. Eu acho que a Belém contemporânea hoje, ela é uma luta do cimento contra a floresta. Existem uma série de formas de se falar desse homem amazônico. A forma mais importante e a mais aqui do prioridade é a forma de tratar sobre a imagem da mídia. Estar reproduzindo coisas, reproduzindo jeito de vestir, reproduzindo ideias, reproduzindo ideias sobre o que penso do que é ser Amazônia. Música A cidade que mora embaixo do céu de rios, calor, concreto, aço e lama. A cidade que dorme tarde na grande onda que afoga o peixe e o homem. Respira! A cidade que mora embaixo do céu de rios, calor, concreto, aço e o homem.